DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Cheguei no baile, ela é demais Seu corpo lindo mostra que é capaz Ela vem e sobe, desce ainda mais Ô louco, essa é a ameaça, gás Seu corpo treme ao som do tamborzão Com as suas amigas vai até o chão Cuidado amigo, olha esse rabetão Malandra, ela não namore não Cheguei no baile, ela é demais Seu corpo lindo mostra que é capaz Ela vem e sobe, desce ainda mais Ô louco, essa é a ameaça, gás Seu corpo treme ao som do tamborzão Com as suas amigas vai até o chão Cuidado amigo, olha esse rabetão Malandra, ela não namore não Malandra, ela não namore não Na namorna, ela não namore não Na namorna, na namorna na namorna Na 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 na